Sou Henrique Lovison, trabalho na Klabin há sete anos, sou o atual coordenador de meio ambiente da unidade aqui de Monte Alegre. Um dos focos da gestão ambiental da Klabin é a redução do consumo dos recursos naturais. A Klabin é um exemplo em redução de consumo de água ao longo dos anos. As referências mundiais recomendam de 30 a 50 metros cúbicos de água para a produção de uma tonelada de papel. E essa unidade hoje opera com 38 metros cúbicos de água por tonelada de papel. Se a gente for olhar o histórico da Klabin, em 1984 a Klabin consumia 100 metros cúbicos de água para produzir uma tonelada de papel. E hoje a gente reduziu 60%, a gente está em 38%, então é uma redução muito importante, muito significativa para a Klabin. Sempre através de investimentos em equipamentos mais modernos, que consumam menos água, fechamento do circuito de água dentro da fábrica. Isso torna a unidade de Monte Alegre um exemplo em excelência operacional. Todas as unidades da Klabin possuem estações de tratamento de efluentes que recebem a água utilizada no processo e fazem o tratamento com altíssima eficiência. As áreas de meio ambiente de cada uma das unidades monitoram a qualidade dos rios e a qualidade do efluente para ter certeza de que não está sendo feito nenhum impacto. É um trabalho de melhoria contínua e a gente vem conquistando dia após dia pequenas melhorias e com certeza isso vai tornar a Klabin cada vez mais integrada ao meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto